Olá, meu nome é Flávia Meirelles, sou aluna do terceiro eixo temático do curso de administração da PUC Minas Virtual, que é um curso que tem como principal característica um formato inovador que traz uma proposta de articulação entre teoria e prática por meio do desenvolvimento de projetos que acontecem a cada semestre. Nesses projetos os alunos são acompanhados por um professor orientador e tem a possibilidade de estudar a realidade de empresas parceiras que buscam por soluções e aprimoramento dos seus processos. O desenvolvimento desses projetos traz não só a possibilidade de aplicação do conteúdo à prática, mas também o desenvolvimento de habilidades que vão muito além do conhecimento técnico, contribuindo para a construção de uma postura profissional e ética no mercado. É um curso que eu recomendo muito, que possui professores experientes não só no ambiente acadêmico, mas também no mercado e que promovem uma troca muito rica de experiências com os alunos. A monitoria também tem se destacado como uma experiência rica e tem como objetivo não só tirar dúvidas sobre os conteúdos que os alunos estão estudando, mas também em promover uma articulação e uma aproximação entre estes alunos numa perspectiva de socialização e de troca de experiências. Então é um curso que eu recomendo muito, que tem o padrão PUC de qualidade e que com certeza está formando profissionais que tem todas as condições para se destacar no mercado de trabalho.